Música Olá galera do Globo Esporte.com, Vasco e Fluminense fazem o próximo confronto carioca, por isso eu estou aqui com o Duda Magalhães da Memória do Esporte, trouxe um jogo para a gente relembrar, Vasco e Fluminense, quem venceu? O jogo que o Fluminense venceu por 2 a 0 em 87, o time do Vasco teoricamente era melhor, mas teve várias chances de gol que não fez e a máxima do futebol é quem não faz leva. Vou mostrar que nem sempre você é melhor ganhar, né? Sem dúvida, e o Washington, centroavante, Washington e Assis formaram um casal 20 na década de 80 para o Fluminense, o Washington decidiu aquela partida fazendo os dois gols, sendo que o segundo gol é um gol histórico, que ele vem driblando o zagueiro, deixa o goleiro Acácio duas vezes no chão, talvez um dos gols mais bonitos da carreira desse centroavante, e que eu tenho certeza a torcida tricolor não vai esquecer. Então vamos mostrar esse jogo e esse gol? Um jogo de boa técnica e emoção. Foram do Vasco as melhores chances de gol. Pressionou desde o início. Aqui a trave salvou o Fluminense. No rebote, Ricardo evitou o chute de Tita. Minutos depois, Ricardo empurrou Luiz Carlos dentro da área. Pênalti que o juiz Aluísio Viúgue preferiu ignorar. Quase todas as jogadas de perigo do Vasco foram pelo lado direito. Acompanhe aí a sequência de dribles do ponta Mauricinho. Ele é derrubado, veja aí. O Vasco leva a vantagem. E Mauricinho na frente recupera a bola em um novo drible. Mas quem não faz? Jandir cobrou a falta. Zé Maria cabeceou. E na rebatida de Acácio, Washington fez Fluminense 1 a 0. Veja por outro ângulo. No segundo tempo, o Vasco não repetiu a empolgação da primeira fase. O jogo passou a ter lances violentos, como essa entrada de Tita no lateral Carlinhos. O juiz colaborou com a violência. Não deu nem cartão amarelo a Tita. Olho por olho, dente por dente. Aldo fez falta em Tita. Tita se levantou. Leomir caiu. Segurou a perna de Tita e lhe deu uma cabeçada. Reparem. O bom futebol ficou com os zagueiros. Ricardo pelo Fluminense esteve perfeito nas antecipações. Em vez dos habituais chutões dos backs para frente, procurou sair jogando. Donato do Vasco esteve no mesmo nível. Apesar da qualidade da emoção do jogo, foram poucas as finalizações a gol, como essa que você acabou de ver do Aldo tentando chutar a gol. O Vasco só chutou seis vezes a gol e acertou cinco vezes na direção certa. O Fluminense só chutou quatro vezes, mas fez dois gols. O segundo nasceu desse lançamento da defesa. Leomir raspou de cabeça e o Washington driblou o Donato. Avançou sozinho, Donato tentou fazer a falta, o Washington se livrou. E aí ele dribla a Moroni, dribla a Cássio. Todo mundo pensa que ele vai fazer o gol, ele dribla de novo a Cássio e faz. Fluminense dois, Vasco zero. O gol mais bonito do campeonato carioca até agora. Eu acredito que foi um gol muito bonito e não sei analisar o certo, se esse foi o mais bonito. Mas eu espero dar continuidade ao meu trabalho, fazendo gols, que não seja bonito, entendeu? Mas que seja gol de mão, de qualquer maneira. E é claro, se for um gol como esse aí, me dá um certo orgulho, né? Porque eu sou um ser humano e tenho um ego. Então eu fico feliz por conseguir fazer um gol como esse. E aí